Nói vai pelejinho devagarinho Tem gente bem pior que nóis Reclama pra quem? Seu tô é faceiro Bambi a regra e vai pra cima boiadeiro Nasci pelado, tô vestido sem andar E tô andando sem falar e tô falando Reclama pra quem? Seu bonita e o dinheiro ainda tá dando A mulherada procurando E vai pra cima boiadeiro Sai do mato, véiaco, que o boiabra Não tô nem aí Chama os cachorro, o punhado Que firma no braço pro cê não cair Sai do mato, véiaco, que o boiabra Não tô nem aí Chama os cachorro, o punhado Que firma no braço pro cê não cair Arrorolo, Pedro Valde Alex Sai do mato, véiaco, o véiaco, que o boiabra Vai só ir pelejando bem devagarinho Tem gente bem pior que nóis Reclama pra quem? Seu tô é faceiro Desata a rede e vai pra cima boiadeiro Nasci pelado, tô vestido sem andar Eu tô andando sem falar e tô falando Reclama pra quem? Seu bonita e o dinheiro ainda tá dando A mulherada procurando E vai pra cima boiadeiro Sai do mato, véiaco, que o boiabra Não tô nem aí Chama os cachorro, o punhado Que firma no braço pro cê não cair Sai do mato, véiaco, que o boiabra Não tô nem aí Chama os cachorro, o punhado Que firma no braço pro cê não cair Sai do mato, véiaco, que o boiabra Não tô nem aí Chama os cachorro, o punhado Que firma no braço pro cê não cair Sai do mato, véiaco, que o boiabra Não tô nem aí Chama os cachorro, o punhado Que firma no braço pro cê não cair Chama os cachorro, o punhado Que firma no braço pro cê não cair Tamo junto